Ai, gente, que dia lindo! Estou pronta pra nossa praia. Pesca! Que porra é essa, Jéssica? Olha, esse bordão é meu, tá? Mas eu vou deixar você falar ele hoje. Você tá se referindo ao meu look? Ieman Jéssica. Eu coloquei esse look pra pescar boas vibrações do universo lá na Praia do Sossego. Entendi. Você também vai fugir da faxina, Jéssica. Não, vou fazer um outro tipo de faxina. Vou fazer uma faxina espiritual. Prioridades da mãe. Ah, tá. Aquele seu movimento espiritual, que você acende aqueles seus incensos fedorentos pela casa, suja tudo com aquele pozinho e quem limpa sou eu? Nossa. Sua energia tá pesada, sabia, mãe? Mas, olha, essa energia sua vai embora junto com a oferenda que eu preparei aqui, ó, pra Iemanjá que eu vou botar no mar. Não vai, não. E você também não vai comigo. Quê? Por quê? Por que que eu não vou? Primeiro que não tem espaço no carro. Já tá eu, Reginel, Bebeto e Kevinho, tá ligada? Gente, mas eu sou pequenininha. Eu posso ir no porta-luva, no colo do Kevinho. Adoro vinho, eu penso. Segundo, você vai ficar pedindo pra nós ficar tirando foto, filmando, fazendo seus bagulho aí de divulgação e vai atrapalhar a pescaria. Não, eu nem tô mais nessa de conteúdo fútil. Eu agora tô fazendo uma coisa mais assim, mais transcendental, um conteúdo mais espiritualizado nessa temporada. E terceiro, quarto e quinto, é que eu não convidei você. Então pra que que você ficou mandando foto paradisica no nosso grupo do WhatsApp da família? Porque eu queria me amostrar. Peraí, peraí, peraí. Que fotos foram essas que você mandou que eu não vi? Ai, gente, será que o meu telefone tá ruim? Não, 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 tia, desencana. É que isso daí foi no outro grupo de família. É, outro grupo. Grupo da família sem mala. Vocês estão me chamando de mala? Não, não tem nada a ver. Não, não. É que o grupo da família sem mala é sem o tio Mário, entendeu? Exatamente. Porque ele fica só assim, mandando fake news nos grupos, entendeu? Querendo vender aquela merda daquele monzo 87 dele. Dá licença. É, o grupo que a gente fez sem mala é o da tia Neide, né? Isso aí, é. O que a gente fez sem o tio Mário é aquele grupo proibido, colocar otário que vota em ordinário. Esse grupo é bom, né? Mas vem cá, por que vocês fazem tanto grupo assim de família? É porque, na verdade, assim, quando faz um grupo de família sem uma pessoa da família é pra poder falar mal daquela pessoa que não tá no grupo. Não diria falar mal de quem tá... Isso é bad vibe falar mal. É... A gente só queria ter mais liberdade de expressão sem sofrer censura de pessoas mascaretas assim na família. Ah, entendi. Legal. Eu acho uma boa mesmo, sabe? Olha, eu mesma já silenciei vários grupos no zap. Peraí. Você silenciou a gente? Que isso? É que, assim, eu silenciei vocês porque eu tô com muitos grupos de estudo no zap, sabe? E aí não tô tendo tempo pra ficar olhando bobeira, entendeu? Por essas e outras que a gente inventou aquele grupo. Minha mãe é uma chata. Não, né? Uma gata. Uma gata. Minha mãe é uma gata. Fala bem de você. Vem me pedir alguma coisa depois, tá, Jéssica? Sim, isso, mãe. Depois você vem me pedir alguma coisa. O que que eu falo agora? Olha só, não. Foca, foca, tá? Tá. Vamos focar que o episódio, hoje, o tema é Nossa Pescaria. Nossa, escambão. A pescaria é minha, tá ligada? Você que tá aqui de picuda e não vai entrar mais ninguém. Gente, eu tô pronta pra jogar minha rede na areia e pegar todos aqueles peixe boys que apareceram na minha frente. Eu vou passar o rodo. Mentira, a sua casada é discreta e fora do meio. Que aliança. Eu sei. Eu tô sabendo aqui, né, que você também vai fugir da faxina, né? Pois é, dona Jo, desculpa. Mas você viu as fotos da praia que o Sanderson mandou no grupo? Gente, a praia parece, assim, uma Cancún aqui no Brasil. Essa Praia do Sossego é linda demais, entendeu? Eu vou aproveitar pra dourar meus pelos e fazer minha marquinha de fita isolante enquanto eu pesco. Gente, engraçado, né, que você mirou na sereia, mas acertou no peixe palhaço, from Rio. É isso? Ô, souvenir, Dima, já dá um tempo, tá? Que eu fiz essa roupa aqui justamente pra atrair a atenção dos peixes enquanto eu jogo a minha varinha de condão no mar. Então você gastou seu tempo à toa, Anira. Tá bonito, com as pernas brilhosas. Mas isso daí não é roupa de pescaria, não, tá ligado? E eu não convidei você, Fergie. O que assim, gente? Você mandou as fotos da praia lá no grupo que eu criei e o Pensão nos acuda. Como assim? Você também criou um grupo e não me adicionou? Ai, me desapega. Negócio de grupo de WhatsApp. Você não é psicóloga bem resolvida? Sou psicóloga bem resolvida, né? Mas esse negócio de não ser adicionado, eu não tô gostando. Vocês estão me excluindo! Ai, não tem nada! Para! Isso é loucura, hein? Uma bobagem. Ô, mãe, nem foi! A gente não, tá? O Multishow... Oi! Tá falando aqui agora. Aqui pra mim. Dona Jô, sai de cena. Dona Jô, que show. Quer dizer que os dois bonitos vão pescar e não me falaram nada? Tetei, olha só. Peraí, a gente tem explicação. Porque a gente combinou com o Sanderson muito em cima da hora. Não deu pra te avisar. Pois é. Não, e... Assim, eu... Vou ser bem sincero com você. É! Eu nem queria ir. Ah, é? Nem queria, mas Sanderson é tão gente boa. Brother nosso. É. Aí assim, não tive como dizer não. Ah, é? É só você virar pra ele e falar assim, quer pescar? Não! Mas que tu não tem coragem de falar com ele? Eu falo pra tu. Quer que eu falo pra tu? Não, não. Porque assim, eu entendo. Só que assim, ia ficar chato demais. Porque isso tá combinado já faz tempo, ó. Você mesmo que é cara de pau acabou de dizer que foi ontem. Vocês tão mentindo pra mim? Ô, TT, vem cá. Tu tá assim. Porque vai ficar com saudade da gente, é? Eu que me depilei tolizinha. Botei aquele creme de flor de pimenta. Fiz aquele bigodinho daquele bonequinho que anda assim, ó. Tá uma gracinha. Eu vou sentir falta de vocês. Não, problema, sabe qual problema é minha comade? Minha comade vai fazer faxina e ela precisa de uma ajuda. De um homem pra arrastar uma cama, uma geladeira, uma caixa de sal, uma mesa. Agora, pra mim, não tem problema, não. Que pra cá trancar, eu ando aqui nessa diarra da cruz, eu arrumo o homem no minuto. Ó, Tereza, pô, aí é complicado. Porque, entendeu? Você fez aqui um fechamento com nós dois, entendeu? Aí vai arrumar mais homem? Que isso? Ué, fazer o quê, gente? Vocês tão falando pra mim que vocês não podem ficar. Isso pra mim é pioridade, tá me entendendo? Eu vou sair pra arrumar, pra dar uma troca-tranco. É necessidade. Ô, 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 Reginel. Eu não vou mais, não. Vou ficar. Ô, que isso? Eu vou ficar. Que isso, irmão? Vai ficar lá. Ela tá blefando. Ela está blefando pra manipular a gente, cara. Não, 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 cara. Eu tenho que tomar conta do que é nosso. Eu tenho que ficar de olho, entendeu? E além do mais, eu nem gosto de pescaria. Eu não vou, não. Não, não, não. Vai sim. Agora você vai. A gente combinou. Ela quer acabar com a nossa pescaria, entendeu? Com a nossa broderagem. Reginel, esse negócio de broderagem é outra parada, tá bom? Ador, Fifi, vão ficar de futricagem aí? Beleza, olha só. Combinamos que a gente ia pescar. É. A gente vai pescar. Pode ir, os dois. Pode ir. Agora, só um homem muito maluco pra deixar uma mulher que é puro suco, meu amor. Um filé mignon desse. Um filé mignon dando sopa por aí. Ô, 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 TT, não, assim, falando pra você, a gente, a gente queria, né... Mas, Beto, deixa comigo, aprende comigo. É? Meu amor, olha só. Fica aqui, fica tranquilinha. A gente vai pescar. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vou te trazer um peixão daquele que tu gosta. Um peixão gordo, assim, comprido, sabe? Passar um limãozinho, assim, vou fritar pra você. Você vai comer, assim, ó, o óleo escorrendo no bigodinho aqui, você chupando o ossinho. Hein? Delícia. Vai valer a pena, entendeu? Mas fica aqui e a gente vai lá pescar, pronto. Isso. Pronto, pronto. Pronto, fechou. Partiu praia? Então, partiu geral, que eu quero comer esse peixinho com vocês aonde? Lá na praia. Ih, mas, TT, é porque... É porque, assim, a pescaria tem que ser só com a rapaziada. Se a gente pudesse, a gente ia escolher você, TT. É porque quem fez as regras foi o Sanderson. Eu lá quero saber, eu lá sou mulher de seguir regras. Primeiro, eu amo pescar. Vocês não me perguntaram se eu gosto de pescar? Vocês me perguntaram se eu gosto de pescar? Vocês não me perguntaram. Eu amo pescar, eu amo pescar. Sabe por que eu amo pescar? A primeira vez que eu fui pescar, eu olhei aquela colchinha, aquela coisa linda lá no fundinho. Quando eu vi, eu olhei pra ela, olhei pra ela, olhei pra ela, olhei pra ela e falei, nossa, o mexilhão é a cara do meu mexilhão. Por isso que eu botei nome do meu mexilhão de mexilhão e homenagem ao mexilhão. Você inventou que gosta de pescar, tu nunca gostou de pescar. Não quero saber. Ó, não quero saber que eu não sigo regras. Eu vou lá agora falar com o Sanderson, eu vou resolver com ele. Que que eu vou nessa pescaria, eu vou. E não vem me dizer que eu não tô cabendo em lugar, não, que eu vou sentadinho no colo dos dois, com uma perninha em cada um, tá? Dá-lhe certo. Aí é complicado, entendeu? Não tava no plano isso. Ela faz o que quer, cara. Pô, ainda falou pra arrumar outro ônibus. Quem é que pesca em paz assim? Entrei no ovo, saí, tô chocada, Marcelo. Isso foi Terezinha, hein? Porque aquela lá é cleptomaníaca por varas. Deu certo, nosso plano deu certo. Plano? Que plano? Que plano? Gente, vambora, Sanderson, tô pronta. Terezinha, foi você que roubou os equipamentos do Bebeto e do Reginel. Tem como tu fazer um favor pra mim? Pega a tua mão e dá na tua cara porque minha mão tá cheia. Agora você vê que eu vou roubar equipamento? Alguém deu vento no equipamento dos meus manos. Cara, desapega desse negócio de equipamento, cara. Aproveita que tá todo mundo aqui e vamos pra praia. Peraí. Mas se não foi a Terezinha que roubou, alguém roubou. Fui de hoje, eu confesso, eu te confesso. Fui de hoje, eu confesso. Eu não consigo mentir. Sabia, sabia. Vocês não estão nem um pouco preocupados com a pescaria. Vocês só queriam saber a da praia. Como é que você trai assim o movimento, cara? Deixa meu marido. Deixa ele. O que que é isso? Foram medidas drásticas que a gente teve que tomar pra realização de um sonho, cara. Olha, mano, dá licença, viu? Dá licença, mano. Vocês. Eu achei que nós era assim, tipo uma família, tá ligado? Mas vocês estragaram tudo, mano. Não dá pra confiar em vocês. Vocês é tudo traíra, tá ligado? Ah, não, gente. Eu não posso ver o Sanderson chorando, sério. Só um instante, deixa eu saber uma coisa. Bebeto e Reginel ainda vão? Vão, Sanderson? Não, claro que não, né, Tete? Não vão, não? Não, porque eles já perderam o interesse do bagulho. Já umas duas cenas atrás, mano. Ah, então vocês não vão, também não precisam. E o que eu vou agora é que é trancar. É, vai. Agora. Resolveu a ceninha dela e ó, partiu. É. Deixou a gente aqui na merda, sem saber o que falar. Então fechou, gente. Vamos logo. Vai. Então fechou. Vamos a gente aqui, ó. Comigo vocês não vai. Então, por favor, rouba as chaves do carro dele, que a gente vai sozinha. Passa a chave. Passa a câmera. Me dá a chave. Se não, eu vou. Se eu boto em fogo. E tu caça. E tu carro. E tu moto. E tudo. Tudo aqui. É? Passa a chave. Cuidado. Ela te arrebenta, hein? Gente. Olha, eu vim aqui dizer pra vocês que eu não aceito mais ser excluída. Eu vou à pescaria. Chegue! 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 Chega de quê? Chega de tudo isso, mano. Vocês não vão estragar meu rolê, não, tá ligado? Eu vou pescar nem que seja sozinho. E nunca mais botarei os pês nesta pensão. Sanderson, pra que esse exagero? Também não é assim, né? Ah, tia, dá licença. É que, na verdade, vocês não souberam respeitar o espaço dos parça, mano. Isso não era um rolê só dos parça. Nós todos juntos, entendeu? Quando nós se juntamos, nós ri de besteira. Nós falamos bobagem, ri de piada ruim, arrota, peida no isqueiro, entendeu? Nós vira tudo ogro. E na frente de vocês, nós não conseguimos fazer nada disso. Nós não é de verdade. Nós não conseguimos ser nós. Ele tá certo, gente. Ele tá mais que certo. A gente não soube respeitar o espaço dele. Presta atenção numa coisa aqui. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Ela tá certa. Tá certa. Entendeu? Desculpa, Sanderson, ter invadido o seu espaço. Ó, eu vou até te dar o dinheiro da gasolina sem mesmo ir. Tá? Até mesmo. Eu não vou, mas te dou o dinheiro. Firmeza. Sandercito, eu também sou muito arrepentido. Está bem? Eu vou lá pegar as coisas de pescaria todas para botar em teu carro. Está bem? Me arrependo. Desculpe. Está bem. Grazie. Com a próxima vez, eu prometo que eu vou descolar uma Kombi que nem aquela que nós chegou em Praia Grande e vou levar todo mundo. Firmeza? Ai, que lindo. Ai, vai todo mundo que nem uma grande família. Vou até fazer um grupo para a gente combinar o nosso próximo passeio em família. Ai, eu já fiz. Ai, eu desculpe. Eu esqueci de colocar você. É força do hábito. Anderson, vai lá curtir sua hetero pescaria, tá? Desejo que todos os peixinhos disputem a sua vara. Poxa, família. Então quer dizer que eu estou lá fora até agora esperando que vocês estão tudo aqui na sala, assim, de prosa? Agora já era também. Eu estava doido para pescar, mas já estava armando o maior temporal ali na Dias da Cruz. Pô, fiquei chateadão com vocês, viu? Mano, olha, eu vou dizer uma coisa. Tô ligado que a alegria de pobre dura pouco, mas esse dia de hoje, hein, foi puxado. Mas pensa pelo lado bom. Qual? Não tem, mas eu tô tentando ajudar. Claro que tem lado bom, sim. Ficaremos todos juntos numa grande família. Que isso, mãe? Grupo da Faxina? Isso, gente. Olha, Faxina também relaxa. Então vamos lá? Vassoura na mão e Faxinão na pensão. Que loucura, eu tô exausta, dona Jô. É? Nem se eu tivesse ficado presa sozinha no vestiário do time do Flamengo, com aqueles boys todos, eu estaria assim tão exausta. Eu não sabia que montar uma piscina de plástico dessas assim toscas, eu não sabia que era tão exaustivo. Gente, mas o que a piscina te fez? Aquele plástico azul enorme, entendeu? Grande, em cima de mim, me atacando tipo um avatar, entendeu? Acabei escorregando, bati a cabeça no sonho. Enfim, levei uma verdadeira surra dessa piscina de plástico. Ai, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com vocês aqui nessa casa? Mais um dia normal aqui no Meia, gente. Ferdinando fazendo drama e Terezinha dando PT. Mas pelo menos você conseguiu montar a piscina, viado? Não consegui, Tereza. Ai... Uma humilhação. Sabe o que que eu tô? Saudades do Leblon, sabia? Daquela piscina com água cristalina, aquela vista mar. Ai, que saudade de tomar meus bons drinks e de falar o bordão de Luiza Marillac. Se isso já tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Ai, gente, muita saudade disso. Queria muito falar esse bordão e depois dar um mergulho no mar. Sai da água assim, ó. Toda molhada. Tipo a Grazi Massafera, sabe? Eu era a rainha do Salva Vidas, dona Jo. Ai, eu também tô com muita saudade. Saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia, saudade da praia. Saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Nada tá te animando hoje. Nada, nada, nada. Gente, você não tá nem com um pouquinho de saudade do Leblon? Não. Não, tô só com saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Isso aí vocês dois, né? Porque eu, minha filha, tanto faz no Leblon como aqui. É trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, faculdade, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho, trabalho, casa, faculdade, trabalho, casa. Gente, arrasou. Baixou uma Viviana Araújo, né, viado? Não é, viado? Você que é boa, vai ficar sabendo trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Coisa boa era aquela piscina, aquela praia, aquela... Isso que era coisa boa. Boa sou eu, meu amor. Aquela piscina era um espetáculo, Tereza. E aqueles bofs na praia, gente? Os bofs com aquela sunga branca molhada, com aquele desodorante marcando. Gente, tudo com a mala marcando. Parecia que os bofs iam viajar, gente. Tudo de mala pronta. Ai, que delícia. Ai, Ferdinando, não fala daqueles bofs, não. Sabe o que eu fazia? Eu passava dois litros de óleo no meu corpo. Mentira. Me ajogava no mar. Ai, quando eu tava lá no mar, falava, tô me afogando! Tô me afogando! Ai, eles vinham pra me salvar, eles ficavam escorregando em mim. Não conseguiam me segurar. E era tudo mentira, que era só o óleo pra eles ficarem me capucando. Ah, safada. Esse papo te animou, minha comade. E, ó, vou dar um diagnóstico aqui de futura psicóloga. Tá? Você está com saudade do Leblon. Eu também acho. Eu? É eu, hein, Ferdinando, que bate com a cabeça e você que fica perturbada. Vai me dizer que não tá nem com um pouquinho de saudade? Não! Tereza, Tereza, estamos aqui entre amigos. É. Olha aqui pra lente da verdade e confessa. Confessa. Você tá com saudade do Leblon, não tá? Você é padre quevedo pra querer tirar meu confessionário? É eu, hein? Eu toda vez que eu me ajoelho não é pra rezar. Rasputia, Rasputia. Ainda nesse episódio, tu negarás o Leblon três vezes, mas o bife ainda há de virar. Opa! Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Aquele bife, com aquela grossura assim de bife, sabe? Com aquele ovo, aquele acebolado por de cima. E a batata frita. Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Agora, aquele saudadinho insosso, sem graça do Leblon, isso eu não tenho saudade, não. Opa! 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 Salve, salve, rapaziada! E aí, minha princesa? Passei lá no Leblon e trouxe os petiscos que você me pediu. Como assim? Como assim? Não! Não te pedi nada! Como não pediu, princesa? Tá maluca? Você me mandou um zap falando Traz aqueles paranauê que só tem no Lebrão pra mim, pãs! Eu? É. Não! Terezinha, tava agora mesmo aqui reclamando da comida ruim do Leblon. Mas Tereza também, ela não tem fome, né? Ela tem fúria. É diferença. Mas firmeza! Se não era pra pedir, eu posso levar de volta. Mas vou cobrar, viu? Que eu só aceitei esse trampo longe Porque meu trampo de táxi-biker tá meio fraco de cliente. Tinha não, merda! Sim. Eu, hein? Eu posso estar grávida, posso estar na TPM. Eu, hein? Eu pedi porque tem dia que a gente quer comer uma coisa em soça. Tem dia que a gente quer comer uma coisa sem graça. Cozão? Não veio falar comigo, não. Já falei pra tu que eu gosto do Lebron e já mandei o papo reto. Deixa eu te falar um negócio. Quero ficar brigado contigo, não. Canal? Não, vamos fazer as bases. Então, vamos cair aqui nesse furô como a de Ferdinando monta pra nós dois. É... O furô é um negócio que é lá do Leblon e que é legal. Acho maneiro. E assim, o problema, eu acho, é você querer morar no Leblon. Aí é o problema. Nunca falei isso, que eu queria morar no Leblon? É? Nunca falei. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, Jerônimo, nosso querido. Boa tarde. Olha, é tão alto que fica maior do cavaleiro. Boa tarde, louco. Ai, a gente ama Jerônimo. Boa tarde. Dá licença. Dá licença. Vamos às vantagens de se morar no Leblon. Primeiro de tudo, morando no Leblon, aqui, ó. Você não precisa alugar uma casa de praia. Por quê? Porque você já está na praia aqui, ó. Um passo da praia. Entendeu? Senhora. Oi. A gente aqui no MERS tem o piscinão de ramos aqui do lado. Pra quê que a gente vai querer morar na praia? Ah, realmente. É super parecido, né? É quase a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa só. Gente, no Leblon você não precisa malhar, ir à academia. Por quê? A malhação lá é correr atrás dos famosos suados, sarados, gatos. Ai, vocês estão até vendo uma coisa boa malhar. Isso aí não é uma coisa boa. Vem cá. E precisa morar no Leblon pra isso? Tu pega o 476 que tu chega lá, eu, hein? O 476 que sai aqui do Meyer. É. Dá uma passada ali e no engenho do mato. Uma baldeação em Belém do Pará. Dá uma paradinha na Croácia. Fica 14 horas na Lagoa pra chegar no Leblon. É esse, né? Ah, fala assim. Tereza, ó. Não tem loja de macumba no Leblon, não, hein? Tu vai querer arrumar uma vela pro teu santo, não vai conseguir. Temos macumba no Leblon, sim. Macumba no Leblon. Porém, é online. Tá? O despacho, sim. Sim. O despacho, ele é feito por Bluetooth. Entendeu? É. É uma coisa mais prática. Por isso, você deveria, sim, alugar ainda hoje o seu apartamento no Leblon. Ó, teria até outra, hein? No Leblon não tem churrasco igual daqui do Meia, não. Lá é todo mundo vegetariano. Sabe o que eles fazem? No lugar de picanha, eles botam berinjela na brasa. Eu acho que isso é problema de caráter, viu? Eu tava falando mal do Leblon, mas adivinha quem vai em festinha de Leblon já, já. Ó, eu tava no Leblon, mas eu tava trabalhando, entendeu? Trabalhando duro, tá, meu amor? Lá você dá duro, porque aqui não tá dando nada. Você não tá valendo o mexilhão que você janta. Você quer saber? Eu vou pegar o primeiro que olhar. Eu vou pegar esse vinho aqui, ó. Que eu tô olhando. É você mesmo. Você que eu tô olhando, Delícia. É você. Beija! 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 Olha! Olha aí! Parou. Parou a boca vergonha. Beija bem? Beija bem. Botou a língua lá dentro, chegou a pegar no meu estômago. Quer saber? Pra mim, chega, tá? Vou trabalhar. Eu sou um homem trabalhador. Não tenho que passar por essa humilhação aí, não. Com licença pra vocês. Sai fora. Sai fora. Isso aqui esqueceram no cenário ou era pra cascar que a minha mata? É meu salgado. Quer? Quero não, obrigada. Oiê. Oi? Tô saindo do armário só pra manter o hábito. Gente, encontrei o nosso oásis no paraíso. A nossa Shangri-La, Jéssica. Eu achei o apartamento mais perfeito que o chá e suede. Ai, eu sabia que a minha Barbie corretora não ia decepcionar via. Manda pra mim, manda as fotos, manda as fotos. Vou mandar pra você, olha aí. Olha que chique, gente. É um apartamento assim, minimalista, numa pegada tipo assim, sou rico, mas sou discreto, não gosto de ostentar. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver. Aqui. Quanto é que custa? Aí que vem a melhor parte, Tereza. É muito barato. Sério? Olha, muito barato. Muito barato porque é de um amigo de Bebeto. É? É. Quem? Um amigo de Bebeto que é ator. Vocês não vão acreditar, parece que o apartamento é de Maurício Manfrini, gente. Meu. Olha que coisa chique. E me falaram que ele fica andando assim, lá perto de janela aberta, com uma cueca tipo saco de batata. Não vou falar mais nada. Vou ficar quieto. Olha, é muito... Tu tá brincando que eu vou morar na casa daqui gostoso. Eu tô doida pra dar pra eu poder abrir a porta e meter a mão na maçaneta dele. Você vai pegar na maçaneta e muito mais, meu amor, porque você não tem noção do melhor que eu vou te dizer agora. A gente vai ter que fechar o contrato direto com ele. Ai! Pega lá os papéis pra eu assinar, que eu quero assinar esse contrato. Olha, já tem há quanto tempo que eu não assino o contrato? Comida fina ali. Esses pensamentos negativos. Não, não é negativo. É realidade, né, tia? Ah, falando nela, né? O Madi tá decidido. Eu vou morar no Lebron. Como assim vai morar no Leblon? Tô só esperando o Jéssica e o Ferdinando. Ha! Sabia que tinha dedo da Jéssica e do Ferdinando. Sabia! Ô, 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 Terezinha, desculpa, não quero se meter na sua vida, não. Mas não tem nada a ver com esse bagulho de você ser rainha do Lebron, entendeu? Você é rainha do Cerol, minha princesa. Então... Vou te falar. Tudo no Lebron é caro. Tem noção de quanto você tá gastando? Vou te mostrar aqui, ó. Olha a conta das comidas que você pediu. Quem? Quanto zero tem aqui? Não, pode devolver isso aqui. Isso daqui eu compro bar no Cerol. Não quero mais não. Pode devolver tudo. Vou pagar, não. Então vou devolver, mas vou cobrar a bandeira a dois, firmeza? Vai cobrar. Cuidado, Sam. Nossa, gente. Eu vou levar, mas... Ó, tia, eu vou... Eu vou sair aqui pelo lado, tá? Tá bom. Eu, hein? Oi. Vou sair... Pelo lúdico. Eu, hein? Saí, eu compro o botequim aqui no Cerol. É. Vai lá. Gente, estou pronta. Pode me copiar e me colar lá no Leblon. Jéssica, minha comadinha tem razão. Eu vou... Eu vou ficar morando aqui no Meia. O que que você tá fazendo, mãe? Estragando todo o trabalho persuasivo que fizemos em Terezinha. Persuasivo? Sim. Você e o Ferdinando se aproveitaram da fragilidade da Tetê para colocar caraminholas na cabecinha dela. Olha aqui. Não olha pra ela. Não dá ideia pra ela. Olha pra mim. Olha aqui nos meus olhos. Terezinha, pensa que a gente vai ser vizinha de Rodrigo Hilbert. Pensa nisso. Que a gente vai tomar champanhe, a gente vai pagar mico, porque champanhe ele pega rápido. A gente vai... Vai ter vários vexames. Terezinha, olha pra mim. Olha pra mim. Não, não tem nada a gente tem que dar vexame no Leblon com champanhe, não. Pensa aqui, ó. Baixo, meia. O litrão, muito mais barato do que no Leblon. E fora que você vai poder dar vexame à vontade, que tá aqui do ladinho de casa. Ai, você está me deixando confusa. Pensa que lá no Leblon você vai poder ter a vista privilegiada de Maurício Mofrini, as cuecas dele, as coisas que tem dentro da cueca. Ai, eu tô nervosa, meu Deus. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais. Eu é que te digo. Desiste. Você vai cair no papo de Jéssica e Ferdinando. Vai, meu amor. Vai morar no Leblon. Vai com Deus pro Leblon. Tá vendo, Tetê? Minha mãe é uma mulher sábia. Uma mulher nos altos de seus 127 anos. É sabedoria pura. Tô pronta. Bora lindar. Tô pronta pro nosso apê no Leblon maravilhoso. Coloca a carne na brasa, cerveja no zelo, que a gente tá chegando no grau, meu amor. Exclamação, exclamação, exclamação. Ah, então tá, né? Então a gente vai pro Leblon. Uhum. Vambora. Bebeto, a gente já tá aqui ansioso. Estamos prontos pro nosso apartamento. A gente já tá esperando a chave. Dá, Mercado? Aê, Bebeto. Conseguiu alugar esse apê lá do Vidigal rapidão, hein? Quê? Como assim, aspeno Vidigal? Bebeto, eu não tô entendendo. A gente combinou um apartamento no Leblon. Me explica isso, eu já tô ficando nervosa. Pera aí, Bebeto. Tu tá dando golpe nas pessoas também, é? Claro que não! Ai, que lindo! Eu, hein? Eu não falei que o apartamento era no Leblon. Eu falei que a vista era com a praia do Leblon. Mas dava pra ver só lá de cima do Morro do Vidigal. Esse apartamento era seu? Eu achei que fosse de Maurício Mofrini, que eu tava doida pra entrar nesse apartamento. Pegar nessa fechadura, meter logo essa chave. Quer saber? Eu não aceito esse final pra mim. Não aceito. Tchau. Ai, olha só, gente. Vamos pensar o seguinte. O Vidigal é ali colado no Leblon. Então, assim, ninguém vai saber. Porque se a gente morar no Vidigal, configura Leblon, sabe? Fica praticamente a mesma coisa. Olha só, se você mentir, eu minto junto com você. Fechamento. Vamos fechar. Fechou. PT, fica aqui no Meia. Porque meu apartamento já tá pra ser alugado. A gente pode ficar aqui, né? Juntinho, agarradinho, coladinho. Aí você... Ó, meu amor, tem uma coisa. Eu sei que eu tô no SPC do Catranco. Com certeza. Tô trabalhando muito. Mas eu vou tirar uma semaninha de férias. A gente vai fazer um amor selvagem e eu tenho uma surpresa pra você. Eu já sei o que que eu quero, eu já sei o que que eu vou fazer. Eu não tava com saudade do Leblon, eu tava com saudade de outra coisa. Tava com saudade de quê? Eu tava com saudade daquelas coisas que a gente fazia antigamente. Eu tava com saudade de quando o Regineu subia, a gente jantava, depois a gente fazia uma saliença. Eu tava com saudade disso. Terezinha, quer dizer que você não quer mais morar no Leblon, é isso? Não! O meu lugar aqui no Meia. Vou botar meu Catranco em dia aqui no Meia. Aê! É isso? Então, ó. Pra comemorar é o seguinte. Batista chachado. Eu queria mostrar a nossa indignação. Boa! Ai! Pra comemorar, minha gente, tá todo mundo convidado pra festança lá no Leblon. Só que antes, nós vamos dar uma passadinha no cerol. Vamos encher a cara pra chegar calibrado! Bom dia, dona Ju! Bom dia, Bebento! Tudo bom? Bom dia, chupi-chupi! Falei pra tu, comande! Aqui, ó! Presentinho pra você, ó! Aí, ó! Isso aí que é homem! Aí, ó, comande! Isso aí é o quê? Dedicação! Isso aí, ó! Não é pra qualquer um, não! Não é? Mas que eu tô achando estranho! A bolsa do ano passado era maior que desse ano! Tete, você sabe muito bem que eu sou uma pessoa criativa, que eu sempre gostei de surpreender você, não sabe? Então, eu pensei numa coisa diferente, né? Não! Que será, hein, gente? Atenção, surpresa! Peraí! Fecha o olho, fecha o olho! Fecha o olho! Fecha o olho, fecha o olho. Surpresa, hein! Tete! Aqui, ó! Pode abrir, Tete. Ovinho de codorna, Tetê. Pra fazer aquela farofinha deliciosa que você gosta, Tetê. Pra gente comer juntinho, agarradinho. Não é surpreendente, Dona Jo? Nossa, muito surpreendente. Que merda, hein, Bebeto? Ano passado, quando tu queria me conquistar, você me deu um ovo GG grande e gostoso. Aí, esse ano, você veio com essa mixaria. Calma, Tetê. Poxa, ele tá tentando te agradar, né? Poxa, Tetê, é que ovo GG custa o preço de um carro zero, né, Tetê? E eu, assim, tem um ano que eu tô vivendo com o dinheiro do Fundo de Garantia. O dinheiro é muito pouco, né? Ô, Bebeto, você podia ter batido uma perna e procurar um ovinho na promoção, né? Aqui, ó, todos os que eu comprei aqui pra casa, tudo na promoção. Toma, papudo! Toma na cara! Calma, calma, gente, calma, tá? Hoje é Páscoa, pra gente renovar os nossos bons sentimentos. E vocês podem brincar com a gente da caça aos ovos. Que tal? Toma, Di, olha pra mim. Tá olhando? Eu não corro atrás dos ovos. Os ovos que correm atrás de mim. Tudo bem, né? Mas, ó, vai bobear, tu vai passar a Páscoa sem chocolate, hein? Ah, ó, que nada! Graças a Deus ter Regineu, que me conheça faz tempo, eu tenho certeza que ele vai trazer meu ovo de Páscoa. O que foi, Regineu? Ó, tô chateado, entendeu? Vocês não sabem aí de um banho, de um guento, uma reza, pra trazer bons ventos pra um pobre empreendedor, um pequeno empreendedor que nem eu. Ô, Regineu, que cara é essa? É a cara que ele tem, meu amor. Não se mete, não. É eu, ente. Regineu, cadê meu ovo? Esse ano não tem ovo de par com a nenhum, não. Peraí, que uma vó... Peraí. Vou desmaiar. Ah, tá. Ô, Tereza, para de frescura. Eu, hein? Para com isso. Pô, não posso nem ouvir falar em Páscoa. Ai, ai. A Páscoa acabou com o movimento lá do meu foodtruck nesse mês. O pessoal chega lá e só quer saber de ovo, de coelho. Eu não aguento mais isso. Ô, Regineu, por que que você não inventa assim, sei lá, um sanduíche que tem a ver com a Páscoa? Ai. Uma promoção, entendeu? Assim. Que susto. Dona Jo, eu inventei, Dona Jo. Eu inventei o x-mexilhão de Páscoa. Sabe o que que era o x-mexilhão de Páscoa? X-mexilhão de Páscoa? X-mexilhão de Páscoa. O que que tem nesse x-mexilhão, gente? Era o sanduíche. Era o sanduíche que eu botei o ovo dentro. Ah, é isso? Reguei com chocolate, salpiquei azeitona, atum. Uma delícia, mas eu não entendi, o povo não gostou. Mas eu, só de ouvir, eu já fiquei enjoada, né? Enjoada tô eu desses dois, pateta aí, que não me trouxeram um ovo de Páscoa. Olha só, Tetê, pelo menos eu te dei os ovinhos de Codona e o Reginel que não deu nada. Olha só, dá pra você respeitar o meu momento? Tô passando por dificuldade numa empresa. Gente, por favor, vamos ficar em paz. É Páscoa. Vamos renovar os nossos melhores sentimentos. Eu estou indo lá dentro, esconder os ovinhos e já já a gente começa a nossa brincadeira, tá bom, queridos? Ô, Reginaldo, tu tem que confiar no meu faro, cara, sabe por quê? Assim, eu trabalhei muito tempo como porteiro lá no prédio, então eu aprendi a treinar a minha visão pra poder pescar a vida dos moradores lá do prédio, naqueles monitores, naquelas telinhas de segurança. Sim, vem cá, me conta aí. Tu viu muita coisa estranha ali no monitor, na telinha? Ô, Reginel, tu tá completamente por fora, cara. Ó, a dona Jô, no ano passado, sabe o que ela fazia? Ela pegava um novinho direto lá no playground, cara. É, pegava. Sabe onde ela ficava escondida? Hã? Atrás da samambaia que ficava num cantinho assim. Eu sabia que a dona Jô gostava de uma samambaia. Achei o ovo, Reginel. Achamos! Achamos o ovo. Eu sabia, eu sabia que eu podia confiar na nossa dupla. Gente, que maravilha que a gente encontrou esse ovo. Eu sempre confiei nesse trio. Olha só. Ferdinando, esse ovo quem achou foi eu, ele me pertence. O quê? Vai fazer a psicopata dos ovos agora? O que é isso? A gente é uma família aqui, cara. Me dá esse ovo agora. Não vou dar ovo porcaria nenhuma, porque esse ovo já tem dona, tá bom? É a minha chupi-chupe, tá legal? Eu sou... Eu tenho um coração muito fraco e eu sou apaixonado por aquela mulher, tá bom? Bebeto, ô! Me esquece. Ih, perdi. Fica, ó, 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 parou, parou. Fica assim, não. Não fica assim, não gosto de você assim. Olha, não, 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 não. A gente sabe que você é uma atriz dramática incrível, mas a vida, Ferdinando, ela é sobre isso também. Um dia você ganha, um dia você perde, mas no outro dia você perde também. Pois é, cara. Eu já tô toda perdida. Eu só queria encontrar um ovinho, sabe, pra esfregar na cara do Sanderson, assim, porque ele roubou meu papel de coelhinha, né, você tá sabendo? Claro, claro. Sabe quando eu li isso no roteiro desse programa, eu achei uma sacanagem com você. Achei. Foi sacanagem mesmo. Vem cá, eu tô te achando meio... meio borocochô também. Aconteceu alguma coisa com você? Eu tô muito borocochô, cara. O meu food truck tá mais lascado que o Brasil. Eu não tô conseguindo vender nada, cara. Eu vou te falar, pior do que eu, você não tá. Eu seria uma ótima coelha. Eu já tava fazendo planos. Eu tenho uma silhueta perfeita, cara. E eu ia arrasar nesse personagem. Eu sou praticamente a Sandy na Semana Santa. O povo me ama. Peraí. Peraí, peraí, Ferdinando. Você acabou de me dar uma ideia. Você é a minha coelhinha perfeita. Seu louco, para de me seduzir que meu marido é uma cubana máscara. Ela te arrebenta, hein, cara? Não, não, Ferdinando. É o seguinte, olha a ideia que eu tive. Eu no food truck, anunciando as promoções. E você, de coelhinha, junto comigo, linda, do meu lado, a gente vai vender muito. Topa? Eu fico honrada, honrada, grata pelo convite, mas assim, eu nasci para os grandes palcos. Eu sou outro patamar, Luiz do Bianco. Não tem como nem começar a brincar com você. Não, calma, não. Mas vem cá, vem cá. Quanto que é o cachê? E quando começas? Então, você sabe assim, que a gente está lá na empresa agora com pouco capital em caixa, né? Mas a gente pode fechar aí, de repente, um X mexilhão por dia. Que horror, gente! Que horror! Você quer me pagar em mexilhão? Eu nem gosto de mexilhão, meu amor. Você me respeita, tá? Que eu sou um artista e eu sou um homossexual! Porra! Calma, você... Você é artista, mas assim, você é artista mais ou menos, né, Ferdinando? Ai, gente, quer saber? Eu só vou ser valorizada o dia que eu fui embora daqui do Meia, sabia? E esse dia há de chegar. Peraí, calma aí. Ferdinando, ó, ó, eu dobro a oferta, eu te dou 2x mexilhão. Você pode pedir... o acompanhamento que você quiser. Volta! Volta! Você pode botar o que você quiser. Pode pedir batata junto. Pode botar purê dentro. Eu voltei. Mas eu voltei porque o meu perfil esquerdo é o melhor pra sair. Coloca uma música aí. Eu tô cansada. Andei a pessoa inteira procurando esses ovos e não achei nada. É, o problema é que nessa onda aí de procurar ovo, a Tetê acabou achando um montão de coisa antiga dela com tisilhão e eu não gostei disso, tá, Tetê? Coisa boba! Só a coiaquinha que ele usava quando a gente catrancava. Ai, que saudade, senhora. Ah, Tetê! Você acredita que, ó, Jéssica assou os ovos, né? Tá trancada lá, diz que vai comer tudo sozinha. Tetê, pelo jeito, olha, você vai ter que se contentar com esse chocolate aqui mesmo. Mas você eu como todo dia. Eu quero chocolate. Entendeu? Comadre, cadê nosso almoço de Páscoa? Ai, meu Deus do céu. Nessa confusão toda, eu esqueci de fazer comida. Catacuila, bebê, tem como você ir lá na laje já e acender a churrasqueira? Não, mas aqui, na Páscoa a gente não pode comer carne, né? Tem que ser peixe. Ué, Comadre, quem falou que a gente não vamos comer peixe? Vou fazer o churrasco de perro, vou botar um pirarucô, vou botar um peixe espada, vou botar um peixe-pau, um peixe-cobrido. Peixe-pau? Peixe-pau. É um peixe-tei de água doce. Tetê, pode deixar, pode deixar que me abraça por você, tá sempre pegando fogo, tá? Arrasou. Te espero lá na laje, tá, Tetê? Tô indo. Tô indo. Agora falta o quê? Chamar todo mundo da pessoa, só não falar com Jéssica, que Jéssica não tá merecendo. Não tá merecendo mesmo, não. Cara, eu quase arrombei aquela porta, chutei, porque ela não abre, não. Não abre, tá lá. Ó, Jéssica é uma filha de uma... De uma? Filha de... Filha aqui, filha da comade. Eduquei mal mesmo, delimite. Ai, gente, dá licença, que o lixo lá do meu quarto tá abarrotado, tá transbordando, eu vou ter que usar o lixo aqui da cozinha. Engraçante que eu tô vendo uma lixeira passar aqui agora. Tá negativa, né, Tetê? Amor, você tem que aprender a perder. Esse ano você não achou os ovos, mas quem sabe ano que vem os ovos vêm parar na tua mão. Tem nada de ano que vem. Nunca mais eu vou fazer essa brincadeira de ovos, tá? Se alguém quiser ovo da Páscoa, aqui vai lá e compre. Pronto. Porra, logo agora que a brincadeira tava ficando boa... Com mais que eu fiquei numa dúvida, você comprou tanto ovo. Com mais, de onde você comprou esse ovo? Aqui do lado, no baratão do Meia. Ah, as coisas de lá é tudo fora da validade. Peraí, gente. Eu não tenho um dia de paz nesse vai que cola, é isso? Eu tenho certeza que tá fora da validade? Aqui, ó. Um do dor de 2016. O que foi, Jéssica? Jéssica? Ai, o que foi? Meu Deus do céu. Jéssica? Peraí, eu vou ajudar Jéssica. Peraí, eu vou ajudar Jéssica. Bem feito. Quem mandou ser gulosa? Graças a Deus, uma coisa que eu não sou gulosa. Vai se cagar toda. Bem feito. Resinéu. Então, eu queria falar uma coisa com você. Eu queria te pedir desculpa que eu sei que eu errei contigo hoje. Ó, vou te falar a verdade. Tava bem bolado contigo, viu? Mas, pô, o que você não me pede assim com esse jeito? Hein, meu amor? Que eu não aceito qualquer coisa contigo, minha gostosa. Ah, vou fazer um churrasco de peixe hoje só pra nós dois, pra tu me perdoar. Tu já me perdoou, né? Sim. Sim, com certeza. Mas, olha só, eu tenho que achar Ferdinando, eu tenho que falar um negócio urgente com ele. Eu não tô te entendendo. Eu tô falando contigo do churrasco que você tá falando de Ferdinando? Ferdinando é mais importante que eu? Olá. Olá, que tal? Quem sabe? Onde está Ferdinandito? Minha maricona, maridona, já comprei esse chocolate e fit para pedir perdão pra ele. Se ele é tua mulher, tu não sabe o que não sou, eu vou saber? Mano, aconteceu algum problema com o Ferdinando, entendeu? Eu procurei ele por toda parte, fui até na terça-guia, ele não tá... Vocês não sabem dele, não? O que é que tá todo mundo atrás de Ferdinando, gente? O que é que o pessoal quer que é saponco ovo? Negócio é o seguinte, a última vez que eu ouvi Ferdinando, ele tava bolado, entendeu? Falou que ninguém respeita ele como artista, que ele ia embora e ia sumir. É verdade, é verdade, Ferdinandito estava muito, muito triste. Será que ele nos abandonou para todos, sempre? Atenção, enquanto vocês choravam a minha partida, eu era contratada por um grande estabelecimento. Mano, a voz do Ferdinando tá vindo além. palhaçada, viata ali em cima, desce logo, viado. É ovo que você quer, Luiz do Bianco? Aqui, ó, toma ovo. É ovo que você quer, Cacau? Toma ovo. Eu quero todo mundo entrando no ovo, saindo e ficando toda chocada. Caraí, de boa. A minha vida tá péssima. Minha filha, o que houve? Meu Deus, te xingaram de novo na rede social. Xingaram, mãe. Me falaram que eu não tenho mais idade para fazer Jéssica, entendeu? Que eu tô envelhecida. Mãe, você não sabe, eu tenho dois eventos presenciais para fazer hoje à noite. Como é que eu vou com essa cara? Qual o problema com a sua cara? A cara. A própria cara. Mãe, eles inventaram um apelido pra mim na rede. Hashtag tartaruga. Por conta, sim, por conta do pé de galinha, dessas coisas. Ah, você tá exagerando, meu amor. Olha só, você aparece o tempo inteiro na internet com essa sua carinha, qual o problema aí no evento? Mas eu apareço cheia de filtro, mãe. Um filtro que afina o nariz, que engrossa a boca, que suaviza uma olheira, entendeu? Aumenta o cílio, aumenta os glúteos, coisas básicas. Entendi. Eu tô vendo que daqui a pouco você vai ser cancelada por fake face, Jéssica. Fora que é tanto filtro que você vai virar outra pessoa, minha filha. Eu não vou virar outra pessoa. Eu vou virar apenas uma versão melhorada de mim mesma. Gente, quer dizer que agora todo mundo na internet tem filtro, é Jéssica? Ah, mãe, a pessoa, se ela tá na internet, ela usa filtro. Inclusive, eu gostaria de saber por que que no século 21 ainda não inventaram um filtro que a gente pode usar na rua. um filtro que é A Mãe! A Mãe! O que é Tarek? O que é Tarek? O que é Tarek? Ele tá indo pra aquele caminho. Qual? Aquele nome que... Ai, comadinha. Tá indo pra... Peraí, comadinha. É... Peraí que eu vou lembrar. Pra falência. Comadinha, relaxa, respira. Sempre tem uma luz no fim do túnel. A pior coisa é a gente seguir essa luz do fim do túnel. Tu vai indo, aí tá lá o túnel. Lá... Aí tu tá indo lá. Quando tu chega no fim do túnel, tá arriscado ainda ter uma luz pra tu pagar. Cheguei, hein? Dinda! Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. O que era ruim ficou ainda pior. Fala logo, Tormento! Fala logo, eu não aguento. Fala! Hoje, aqui no Meier, estão inaugurando um gigantesco centro estético capaz de engolir a nossa espadalagem. E lá eles estão oferecendo de tudo. Pelo amor de Deus, você não vai me dizer que lá agora vai ter rodízio de carne. Ah, Dinda! Eles vão fazer botox, harmonização facial... É isso. Gente, eu vou lá nessa clínica porque botox é a única salvação pra minha cara. O que é que tem de errado com a tua cara, Jéssica? É, a cara. Gente, olha aqui a minha testa. Tá igual aquele cachorro chau-chau. Ai, amiga, na boa, esquece isso. Sério que tu vai confiar num centro estético que outro dia era uma funerária? Carol, por que a gente não contrata o médico pra gente podermos colocarmos lá no spa? Eu topo se a gente encontrar um profissional de boa qualidade. Que? O neto de Dona Alzeira que mora ali na esquina, ele é doutor, é médico, não é não, Tomás? Peraí, peraí. Ele está fazendo medicina veterinária. Mas é a mesma coisa. Ele é gostoso, ele é bonito. Ei, vai aonde? Ai, que? Gente... Qualquer cenário, tá? Qualquer porta que eu abrir vai dar no meu quarto. Amiga, olha só, promete pra mim que você vai esquecer esse centro estético duvidoso? Eu prometo que eu vou tentar procurar um profissional excelente pra trazer aqui pro spa da laje pra você poder aplicar o seu botox de forma segura. Ai, gente, vocês estão com essa mania agora que hoje em dia tudo tem que ser feito de forma segura. Não, não é hoje em dia, não, Jéssica. Sempre foi. Falou a mulher que andava de carro nos anos 80 sem cinto de segurança. Tá doidinha, né, Jéssica? Nem carro eu tinha e naquela época não era obrigada a usar cinto de segurança, tá? Jéssica, olha só, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu sou uma empresária séria. Você é empresária séria? Por isso que tá no vermelho. Tu tinha que usar nariz de palhaça pra estar de azul. Ô, Tinda, sabe qual que é teu problema? Teu problema é que tu quer fazer as coisas de qualquer jeito. E você é teimosa igual a mula. Teimosa eu? Teimosa quem teima comigo, amor. Quer saber? Eu vou pro meu quarto agora falar com Jesus. Falar, Senhor, Jesus me dá sabedoria. Porque se eu pedir força pra Ele, Ele vai me dar força. Ele sabe que minha mão é pesada. Ele vai me dar força. Ele vai me dar força. Ele vai me dar força. Por causa da sua falta de beleza. Ê, Alexandre. Fica na miúda. Mal entrou no episódio, já tá xingando nós de feio. Se liga, mano. Fala sério. A gente pode ser nenhum galã, não. Mas vem cá. Tu também não é nenhum Rick Martin, né? Ai, que pena, que triste. Eu tenho muita pena de quem não tem noção da realidade. Com licença. Onde você vai, ô cubano? Com essa autoestima lá em cima. Está bem. Está bem. Eu vou contar, mas é segredo. Segredo. Ferdinandito não pode saber. Está bem. Eu sou muito lindo, mas eu vou fazer uma pequena, pequenita intervenção estética de beleza aqui no meu rostito, na minha boquita. Espera aí. Tu vai puxar essa tua cara lá no CEROL, na clínica que tem lá, é? Abaixo. Fala baixo, está bem? Eu falei baixo. Eu vou aproveitar que Ferdinandito está viajando para fazer essa cosita, para ficar com la boca igual da Aline Moraes. Ah, vai ficar legal, hein? Vai ficar ótimo. Mas assim, eu acho que você está muito bem. Não sei se você precisa. Para. Reginelle, para de dar em cima de mim. Já sei caçado. Está bem? Eu já vou fazer essa intervencioncita para o meu maricão maridão. Sabe o que eu acho? Tem que fazer mesmo. Você vê, a Gretchen, por exemplo, ela está no 18º casamento e faz. Você que está no primeiro, tem mais é que fazer mesmo, mano. Ó, aí, na moral, dou o maior apoio, entendeu? Porque eu acho que se você fizer um negócio maneiro na cara, pô, tu vai ficar uma cubanã na show, hein? Numa... Numa noite assim, né, de loucura, até que a gente dá uma sacudida. Lança, cuba, lança. É, lança. Ô, Alejandro, eu não sei se você sabe, porque essas paradas custam caro, né? Tu tem essa grana pra fazer? Eu tenho dinheiro guardado. Ferdinandito não pode saber, porque senão ele gasta tudo com perucas. Tá vendo? E a plata não é problema para mim. Eu tenho a plata. E aí, Reginelle? Oi? Chega junto aqui. Por favor. Ricardo, você está pensando no que eu estou pensando? Estou, mas fala baixo. Fala baixo porque agora que eu ia dar o golpe, entendeu? Guelpe? 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 Guelpe, já ouviu? Guelpe? Guelpe? Não, não. Guelpe, alguém falando de golpe, imagina se alguém ia dar um golpe em você. Só estava pensando aqui, por acaso nós estamos abrindo aqui, ó, uma beauty truck. Beauty truck. É. E, de repente, você pode ser o nosso primeiro cliente. Exatamente. Vocês acham que eu sou um otário? Estão querendo que eu seja uma cobaia? Não, e cobaia? Cobaia é uma palavra forte. Você seria, assim, o nosso cliente number one. Isso. Vip. Entendeu? Vip. Vip? Eu ia ganhar desconto. Vip é viado impossibilitado de pagar. É isso aí. Vip. Foca no desconto. Mira. Mira, eu sei como minha amiga Susana Vieira. Não tenho paciência para quem está começando. Não. Espera aí. Aí você até... Como é que você fala uma coisa dessas de me de Sanderson? Está confiando da nossa capacidade, cara? É. Não, da capacidade não. Do senso estético. Pois sabe que eu e o Regineu, nós temos muito senso estético, tá ligado? Total. Pô, eu sou cheio de senso estético. Cheio. Estou maior senso estético. Se eu não tivesse senso estético, eu não ia saber, por exemplo, que a cara do Sanderson é horrorosa. Bate a merda. Uou! Tá vendo que eu tô aqui negociando? Segura teu ego. Vocês achavam que eu ia entregar a minha cara perfeita de modelo, com essa pele de pêssego, essa bonita de bebê para dois açougueiros. Olha, mano, eu vou te falar um negócio. Você também está se achando demais, tá bom? É. Está se achando muito. Sim, porque eu sou muito linda. Está bem? Eu sou muito linda. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Estava namorando o capeta, né? Uh! Tá bom. Tá bom. Linda. Oi, lindão. Coisa linda. Cuidado da tua vida. Vambora. Vambora, gente. A gente tem mais o que fazer. Tá? Vamos cuidar do lançamento do nosso food truck. Aí, ó, quando tiver tudo funcionando, bombando, aí você vai ver. Tá? Agora, só vou lembrar de uma frase que teu marido diz muito bem. Como é que é, Sanderson? Babaca! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Las héteras feioças roubando o bordão de las bichas. Está bem. Pero tudo bem. Porque eu vou ficar tão linda, tão linda, tão linda, que ninguém nesta pensão vai me reconhecer. Chama a beleza! Ai, cadê essa cubona que não chega, gente? Cadê essa cubona? Bobona pra ver a cara da... E aí, cubona? Cadê esse butoque? Olá! Olá, que tal, Nerecita? Está tudo bem? Foi tudo bem? O procedimento foi um sucesso. E por causa de quê que tá usando esse lenço aí? É que eu estou vendo a novela El Clon. Não vale a pena ver de novo. E a mim me encanta muito o personagem da Jade. Tá parecendo a Nazira. Nazira usando aquele lenço. Cubona, você deve estar com essa boca toda estragada. Tira o lenço. Ai, Teresita, claro que não. Você está desconfiando de mim porque não está escondendo nada. Tira o lenço. Que se tiver cabocinha linda assim, ó... Eu ainda beijo essa sua boca e ainda dou uma lambida no teu bigode. Tira o lenço. Ai, Teresita, que horror! Teresita. Tira! A mim não me encanta o mexilhão. Está bem, Teresita. Calma. Eu vou tirar. Viado! Eu tô toda cagada! Meu Deus do céu! Você tá com a boca torta, viado! Tu achas que Ferdinandito vai gostar da minha boca nova? Não sei, que tu chegar pra ele assim, ó... E beijar com a boquinha torta assim de ladinho, ó... De repente, ele nem perceba. Deixa eu ver Teresita. Calma. Calma. Ai, viado! Caralho! Eu estou igual. Um boneco de nieve derretido. Olha! Se já pulando estivesse aqui, ele ia falar assim, ó... Entrei no ovo, saí, tô chocada! Viado, o que você vai fazer agora? Eu necessito, Teresita. Eu necessito do dinheiro devuelto. Teresita, sou ladrona. Me devolveu meu dinheiro. Aqui, ó... Eu não quero nem chegar perto que eu tenho medo de pegar. Pega aqui na gafeta. Eu tenho medo de pegar isso. Porque acabou com a torta. Vocês vão pegar todo esse dinheiro. Vou fazer um procedimento de cabeça a todos os pés. E eu vou ficar tão jovem, tão jovem, tão jovem, tão jovem, que a Globo vai me chamar pra fazer The Voice Kids. Misericórdia! Agora mesmo que vai ficar a imagem do cão! Chama a Teresa! Ai, Jesus! Chama a Teresa! Chama a Teresa! Vai, vai, vai! Eu não falei bonita! Eu não falei pintada! Mentira! Eu não falei patrinha mesmo! Ai, não fiz nada, Yuga, não fiz nada. Você não acha que eu ia perceber? Ninguém manda beijo assim, sabe? Eu, traidora, cara, sério. Eu fiquei chateada, fiquei mesmo. E aí, Carolzinha, você tá aí? Eu tô, vem ficar um pouco sozinha, sabe? Porque as pessoas dessa pensão perderam o juízo. Não sei o que tá acontecendo. Bom, Carolzinha, se você precisar, assim eu posso te emprestar meu ombro, amigo, o braço, o dinheiro, o Pix. Meu Pix é famoso ali nas quebradas, hein? Obrigada, Sanderson, mas é que eu tô furiosa com esse desespero das pessoas de fazerem procedimento estético a qualquer custo, cara. Sim. Harmonização cerebral ninguém quer fazer. Agora, ó, pra você ver, parece que até o Regineu, ele tá querendo fazer um beauty truque. Você acredita nisso? Não acredito. Mano, que responsabilidade, que vacilo, mano. Pois é, minha madrinha ou outra? Quer porque quer que eu coloque botox lá no espadalagem a qualquer custo, mas eu já disse que eu não vou fazer de qualquer jeito. Você tá certa. Tá certona. Não faz memo. É isso aí, Sanderson, sabe? Você e a dona Jo são as pessoas mais sensatas pra conversar nessa casa. Não sei como... Ô, Carolzinha, nem fala isso que eu vou ficar se sentindo, né? Ô, princesa, sabe que eu tive aqui uma luz? Pega a visão. Nós podíamos fazer o seguinte, um abaixo-assinado, vetando esse bagulho de beauty truque. Que ideia incrível, Sanderson. Você consegue tocar isso pra mim? Claro. Ai, maravilha. Olha, então, eu vou atrás de alguns amigos pra ver se eu consigo mais algumas assinaturas, tá? Tá bom, fia. Pode deixar. Nesse clima. No clima, princesa. Nesse clima que é um absurdo. Nós vamos barrar esse bagulho, é um absurdo. Não tem cabimento. É assim. Essa raiva aí. Essa raiva aí. Reginel é o maior vacilão. O Reginel, caramba, mano. O Reginel vai ficar... Foi suado agora o bagulho, mano. Acho que eu meti o louco. O Reginel vai quebrar todos os dentes da minha boca, mano. Vamos deixar. Mas eu vou conversar com ele. Eu vou falar a verdade, assim. Mais ou menos a verdade pra ele, viu? Reginel. Hã? Reginel. É! Jéssica! Meu Deus! Jéssica, o que aconteceu com o teu rosto? Nada, eu dei um enxizinho de leve. Eu só quero dar uma enxizinha. Você acimentou a cara, Jéssica? Cara, assim, eu preciso reverter essa situação. Eu tenho um evento hoje da Luísa Mel. São picões abandonados. Um evento sobre triste. Eu não posso reverter assim, sorrindo. Tá, mas só pra eu entender. Na hora que aconteceu esse acidente aqui, você não falou pro seu médico que você tava insatisfeita? Não, porque eu fiquei feliz. Então, assim, eu não imaginei que o rosto fica grudado, sorriso, não ia agora. Tá. Mas, ó, você tá com sorte. Por acaso, eu tava pesquisando sobre tratamentos alternativos. Sério? É, eu posso te ajudar. Ai, eu só não te mando um beijo, porque eu não tô conseguindo. Obrigado. Não precisa do beijo. De longe aqui, ó. Obrigado. Mas, tudo certo. Elazão, você vai saber fazer. Você mesma pode aplicar o tratamento em você. Eu tô muito ocupado com muitos clientes, mas eu te mando, tá? Ai, o senhor vai mandar um vídeo? Vou, sim, claro. Ah, então, eu vou fazer. Ai, obrigada. Obrigada, minha salvação. Legal. Aí fica só em 300 reais, tá? Não, mas se eu eixo não vou aplicar o bracês de um ano de mim, como é que eu vou pagar 300 reais? Ué, mas se você tivesse fechado comigo naquela época, preferiu fechar com a concorrência. Não vou pagar, não vou pagar. Tá, então, tá, eu faço pra você 30 reais. Não, não vou pagar em 30 reais, não vou pagar nada. Coitada, não, eu faço de graça. Ai, obrigada. É, combinado. Obrigada. Deixa eu ir lá, que eu tô cheio de cliente. Até acordou ali. Meu Deus do céu. Vê, você botou um botox aqui no olho. Como é que tu faz isso, né? Cara da garota, cheio de cliente aqui. Fala, Sanderson. Tá bombando aqui a Beauty Truck. Reginello. Oi. Deu ruim. Mano, uma tempestade. Arrancou todo o teto lá no Beauty Truck, entendeu? Nós não vai mais poder fazer nem os procedimentos. Não, pelo amor de Deus, se eu não me diga uma coisa dessa, que eu tô cheio de cliente marcado, cara. Mas não tem condição, mano. Nós temos que desmarcar. Não, não vou desmarcar, não. Eu vou resolver isso. Ah, peraí, antes de sair, você poderia assinar isso daqui fazendo, por favor? Tá, o que é isso? Isso daqui é um abaixo-assinado que eu criei com a Carolzinha. O que é isso? Abaixo-assinado é pra quê, de repente? Isso daí é um abaixo-assinado exatamente pra impedir o Beauty Truck. Peraí, só pra... Peraí, só pra ver se eu entendi. Você tá de que lado? Do seu, claro, mano. Do meu lado, meu irmão. Claro, mas é que a mina é uma gatinha, né? Você tá ligado. Pô, aí, cara, tu quer que eu assine um abaixo-assinado que é contra mim mesmo, né? Não, mano, mas você pode assinar, assim, qualquer nome. Não precisa ser o seu, entendeu? Inventa um nome aí. Escreve, sei lá, uns dois ou três. Põe uns nomes bonitos aí, tipo... Ó, vou assinar, mas depois tu vai desfazer essa palhaçada, né? Ó, você é meu parça, mano. Tô fechado contigo aí, ó. Põe uns nomes italianos, assim, bonitos. Tá, porque eu sei que tu é esquisito que nem eu. Eu sei que é difícil arrumar gatinho. É a Carolzinha, né, mano? É, mas tá bom. Com essa italiana de mim. Regineu. Carlo Milani. Milani. Testo, pico. Põe mais uns três aí, meu irmão. Não, tá assinado, tá assinado. Não, mano, e faz uma assinada diferente. Pô, que vacilo. Pô, cara, minha história, cara doido. Meu amor, Tete, eu precisava falar contigo. Nem sei, porque eu não sou egito pra dar confiança à praga, merda. Calma, calma, nem esperou eu falar. Meu amor, olha só. Pensei muito naquele papo que a gente teve, entendeu? E, pô, no nome da nossa amizade, eu topo juntar as nossas duas empresas, a minha beauty truck e o espanalagem. Como toque tudo? Como toque tudo. Ai, Regineu, eu adoro como você entra assim na minha sociedade. Pô, meu amor. Como é que é? Não, é. Ih, que é. Epa. Oi. Parou. Não é nada disso que você tá pensando. Nós tamo falando de trabalho. Ah, é. Então quer dizer que enquanto eu tô lá fora procurando um médico que seja sério pro nosso espadalaje, você tá aí nas minhas costas fazendo sociedade com esse cara aí? Aí, ó, Teteia, não falei? Cantou a filhada, era Cricri. Ó o B.O. aí, ó. Regineu, Regineu. Ah? Deu ruim. Pô, fala sério, Santos. Só traz notícia ruim. Pois é. Sabe aquele médico do Face que eu te falei, Pãozinho? Então, eu fui pedir pra ele assinar o abaixo-assinado. Mano, o cara começou a tremer, começou a chorar. Falou que não era médico, entendeu? O cara amarelou, mano. Pera aí. Não, 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 não. Não é possível que eu falei com esse cara no telefone. O cara me deu a garantia que ele sabia tudo de medicina, pô. Pois é, mas na verdade é assim. É que ele maratonou as séries, entendeu? The Good Doctor, Grey's Anatomy e Sob Pressão. Pô, lógico, ou pra gente, Sanderson. Pra você. Tá, porque o Sanderson, ele desmascarou aquele médico fajuto. Ele não tem nada a ver com isso. Aonde, meu amor? Que Sanderson é sócio de Regineu, linda? Como é que é, Sanderson? Aguenta. E tudo que você me disse e o abaixo-assinado? É, bom, então eu acho que é melhor a gente meter o pé, né? Pois é, ou então, princesa, depois, uma outra hora, eu desenrolo isso daí com você, porque nesse momento, exatamente, eu e o Regineu, nós temos que procurar um advogado e tentar não ser preso. É isso aí? É. Boa sorte nos negócios. Caso eu seja preso, o telefonema que eu tenho direito eu vou dar pra você. Aqui. Pra explicar. Se você ligar, eu não vou deixar ela te atender. Não, você vai deixar pra eu explicar pra ela. Não, eu é... Terezinha, ó, te amo, viu? Dete o pé. Valeu. Boa sorte aí. Sai fora do ridículo. Aqui. Eu, é... Eu tenho meus defeitos. Eu sei que eu errei. Eu sou uma pessoa humilde. E quando eu ergo, eu peço... Vai. Eu tô te pedindo... Vai, Dinda, não vi não. Eu também. Viu? Viu só que eu te falei, Dinda? Dinheiro não é tudo nessa vida. Gente, gente. Eu tenho uma notícia bombástica pra vocês. Fumad, o que aconteceu que você tá aí gritando pra caramba? Fumad, tu acredita que uma sujeita esbarrou nimi na feira? Aí nós caímos no chão. Eu e a talarica. Tu acredita que a talarica ia roubando minha bolsa? Meu pai, o que tu fez? Gritou, pediu socorro? Fumad, você sabe que eu não sou uma mulher que grito. Você sabe que eu resolvo as minhas coisas falando tudo o quê? Pequenininha. E o que tu fez, então? Parti pra cima dela. Joguei meu corpo em cima dela. Dei no tapão da cara. Aí subi assim, ó. Galopei em cima dela. Aí o Esperante. Pega, pega. O Esperante me conhece. Sim. Esperança, peguei o cabelo dela, vim aqui, ó. Arrastou. Pego. Tem mulher brigadecendo no cabelo. Vim de seno. Larguei ela lá. Peguei minha bolsa de melancia e vim embora. Mas essa bolsa não é de melancia, é de Joaninha. Não, comadre. Então se a bolsa não é de melancia, sou eu que sou a ladrona? Comadre, olha só. Na semana passada, eu não sei se você tá lembrada, você chegou aqui dizendo que tinham roubado o seu cachecol de pluma. Foi. Na verdade, você chegou com uma arara aqui no teu pescoço. É, e aí a bicha vem gritando, arara, 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 no meu pescoço. Então, é porque assim, precisamos falar sobre isso. Não. Não? Tá, a gente fala depois. Você trouxe tudo da feira que eu pedi? Comadre, eu comprei tudinho. Então, bora, me mostra isso. Ai, comadre. Comadre, eu sou ladrona, comadre? Não, comadre, claro que não. Pelo amor de Deus. Não, comadre, se foi só uma... Pelo amor de comadre, minha mãe me ensinou, não pega nada que não é teu. Não, 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 nada disso, comadre. Deixa eu ver o que tem aqui, gente. Pelo amor de Deus, comadre. Comadre? Oi? Você trouxe tudo errado. Você não levou a listinha? Comadre, eu chego a estar atarantada, comadre. Eu trouxe tudo certinho. Eu trouxe tudo direitinho. Quer ver a listinha? Aqui, a listinha aqui, comadre, aqui, ó. É, então lê o que está escrito aí. Vou ler, pato, ó. É... Vou ler, pato. Lê. É... Calma, comadre. Lê. Landa. Eu, hein, nervosa. É... Bora, lê? É... Ah, não consigo ler, não. Tá tudo com lenta miúda. Miúda? Bebe o detergente, comadre. Diz que é bom. Que diz que limpa por dentro, assim, ó. Bebe. Diz que é bom. Então... Ô, minha comadre, nem na letrinha miúda, não. Eu escrevi em letras garrafais. Olha só, precisamos falar sobre isso. Não. Sim. Vamos falar, sim. Cara, você tem que usar óculos. Tem que ir no oculista. Ele é gostoso. Quem? O oculista? Tadinho, seu Neocinho tem quase 90 anos. Comadre, eu só vou lá, se for, vou pegar ele. Se for pra dar o catrão, que se não for, não vou. Ah, vem cá. A sua vista está indo de mal a pior. Ela não está indo pra lugar nenhum. Tá parada aqui, ó. Agora ela vai, ó. Agora ela parou. Não precisa de nada. Não, não precisa, não. Qual o problema de você usar um óculos? Me diga. Comadre, eu lembro a minha mãe quando começou a usar óculos. Quando o mundo começou a chamar ela de senhora, a senhora vai, a senhora quer, a senhora aceita. Ela era boazuda, mas a vida dela desceu a ladeira abaixo. Mãe, bom dia. Bom dia. Bom dia, filha. Mãe, eu tenho uma oportunidade maravilhosa pra você. Aliás, pra vocês duas, que a Tereza está bem acamada, hein? Jéssica. O que vem de baixo não me atinge. E o que vem de você, que é mais baixo do de baixo, nem ventila. Ai, Tete, a sua grosseria não vai me abalar, tá? Que eu estou super espiritualizada. E o que eu trago pra vocês é uma oportunidade. É, Jéssica? Assim, não que eu desconfie de você, tá? Longe de mim. Mas não é mais um golpe, não, né? Golpe, mãe. É uma oportunidade. Gente, tô mais perdida que bicha no dark room da boate com labirintite, sabia? Eu tô toda gongada. Acabei de descobrir uma pequena imperfeiçãozinha no meu corpo. Sério? Ferdinando, você também descobriu que tem um terceiro mamilo? Foi isso? Que horror, Regineu, que horror. Como assim? Eu não, porque você tem. Eu? Não. Não, eu falei porque veio na minha... Vem cá, você já percebeu a imperfeição que tem em volta do teu nariz? O que tem em volta do meu narizinho, Jéssica? É você, hein, tem Arona. Babaca! Ferdinando, conta logo o que é que está acontecendo. Nem se me jogarem na banheira do Gugu com oito rachas querendo pegar no meu corpo, eu vou contar pra vocês. Nunca saberão. Olá, olá, que tal? Olá! Olá, maricão, maridão. Não estava, a gente estava te procurando. A gente não creia que ainda está chateadito por causa do pelo blanco que apareceu na tua cabeça. Cala essa boca, cara! Eu querendo manter segredo, o que você conta? Ai, gente, essa fala valeu pra mim o episódio inteiro, já. Perdoe, perdoe, meu amor, eu pensei que tu estava explanando para todo. Ai, conta, conta pra gente, onde é que é esse pelo branco, por favor. Valeu, hein? Valeu, onde é? Não tem problema nenhum. Mostra, 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 mostra. Não, para com isso. É só uma mexinha aqui pequenininha, tipo uma balaiagem. Mas nada assim que não dê pra perceber nesse meu cabelo assim de Giovanna Antonelli, gente. Para. Não, eu também tenho outra tufa que nasceu aqui. Vem aqui. Pô, cara, Leandro! Eu vou acabar com a sua vida, viado. Ah, não, filhão, para. Você está encanado com isso? Pelo amor. Como não? Óbvio que eu estou encanado, gente. Daqui a pouco está todo mundo dizendo que eu sou a chugadéria do Alejandro, né? Não, relaxa, meu amor. Relaxa, maricão, maridão. Eu te quero, eu te amo. Eu vou te amar para sempre, mesmo quando estiver com todos os pentejos blancos. Você chora, né? Parou. Você quer uma grisalha, então, por que você não casou com a Cid Moreira? A mim me encanta. A mim me encanta a Cid Moreira, sim, mas me encanta mais os deles. Mas, ó, Ferdinando, segue o exemplo do teu maridão. Está aí, ó, cheio de cabelo branco e está de boa. Está tudo bem. Carajo! Não tem cabelo branco. Tira, tira, maridão. Tira, tira esse cabelo branco. Eu não quero que trajete que mierda. Pimenta no furingo dos outros é refresco, né? Na minha cabeça, cabelo branco é hermoso. Na sua, é tragédia. Gente, olha só, hoje é dia de sorte de vocês, porque eu estou trabalhando com uma empresa de cosméticos que tem uma tintura que ela atinge os cabelos em seis segundos, os cabelos brancos. Seis segundos é tintura ou sal de frutas? Não, ó, em segundo, Jéssica, é pintar o cabelo e ativa o chakra do cucuruto. Alinha. Ah, Jéssica, Jéssica, está com um cheiro muito bom, né? Cheirinho de golpe. Amor, olha só, não é golpe, é uma marca famosa, é uma babadeira, tá? Indiana, internacional, chamada Nana Chara Baba Ganesh Crazy in Love. É golpe com certeza, isso é golpe. Até quebrei, tá? Porque se fosse verdade, Beyoncé seria a sócia, meu amor. Mas ela é. Beyoncé, ela é a sócia majoritária da empresa. Adoro, eu vou querer todos os produtos, quero a linha inteira na minha mesa agora. Não, não concordo, não concordo. A mim não me encantam os produtos químicos, tá bem? Não sou de favor, eu sou de favor da beleza natural. Então fica com a sua beleza natural, linda, que eu vou parcelar a minha em dez vezes sem juros no cartão. Ué, Fofão, e o seu cartão não foi bloqueado pelo banco? Meu cartão foi bloqueado. Abafo, eu não vou poder comprar nada, gente. Mas, ó, desiste, entendeu? Eu vou ser a grisalha sumida aqui do programa mesmo, porque não tem nenhuma mão na grisalha. Eu vou ser a Cruella da Zona Norte. É, eu vou fazer a linha Crepúsculo do Engenhão. Foi. Mas, ó, vou te falar, seu cabelo branco vai ficar incrível. Você vai ser a nova Vera Roux. Adoro Mãe Lucinda, gente, sou fã. Vamos fazer um pacto, Alejandro? Eu não vou pintar meus cabelos, nem você pinta também. Ficamos iguais. Está bem. Está bem, estamos de acordo. Nós vamos ser senhoras. Está bem? Mujeres maduras na idade da loba. Sim, até porque a gente é igual vinho, né, Alejandro? Quanto mais o tempo vai passando, melhor a gente fica, né? Certo. Ah, então está bem. Ah, então, beijos de luz para todos. Agora devolvam o beijo do meu marido e fiquem na escuridão. Eu também. Tudo bem. Ai, prefere que eu vou cobrir pelos calma. O que é isso, Alejandro? Nada, que passa nada, isso não é nada. Eu posso explicar. O que é isso? As máscaras estão caindo. Não, não, me, maricão, maridão, eu posso explicar o que está acontecendo aqui. Você está descumprindo o nosso pacto, cara. Eu jamais farei isso com você. Maricão, eu posso explicar. Não quero explicar. Verdina Andor, vim trazer isso aqui que a Jéssica pediu o negócio da tua tinta do cabelo. Ah, você está louco que eu pedi uma coisa. Deixa aí, garoto. O negócio é lá que tem isso. Eu não creio. Não, hein? Eu não creio que fizesse isso comigo. Traidor. Eu não fiz nada. Traidor, maricão, traidor. Alejandro, eu não fiz nada, sua louca. Traição, traição, maricão, traidora. Poxa, mas que falta de time também você, hein, Bebeto? Com o Carlos Alberto de Nóbrega lá na praça, você não faz isso, né? Só comigo aqui, né? É que lá eu fiquei muito tempo, 17 anos. Aproveitando esse time, presta atenção. Me liguei agora. Reparei que você está solteiro, certo? Ficou agora. Então, a gente... Aqui, tu não quer ter um filho comigo, não? Louco, gente. É. Para de me seduzir, seu louco. Você é um louco, Bebeto. Para com isso, cara. Olha só, é porque eu tentei com a Tetê. A Tetê não quis, não. Eu tentei com a Dona Jo, mas a Dona Jo já tem. Aí, com a Jéssica, não vale a pena. Porque vai que o filho tem a mesma personalidade dela, vai ser um problema. Então, só sobrou você. Ai, você é muito louco, Bebeto. Me deu até um calor, cara. Me deu até um calor aqui, hein? Olha, uma honra eu ter sobrado. Mas, assim, apesar do meu fogo no Ed, eu não posso engravidar de você, cara. Mas é claro que não pode. É lógico, eu só posso engravidar do meu marido. Ô, Ferdinando, eu estou falando, cara, para a gente adotar, entendeu? Olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Apesar de estar pronta para receber o seu embrião, eu sou uma bicha muito fiel. Entendeu? Eu sou muito, eu sou muito fiel. Eu não teria filho com outra pessoa, senão o Alejandro. Você está entendendo tudo errado, Ferdinando. Poxa. Não tem nada de ser errado. Eu estou falando para a gente adotar, querido. Não, não tem como. Não, não tem como. Para. Para de me ajudar. Eu não tenho nada de ser ruim. Eu não vou ter filho com outra pessoa. Vira aí, vira aí. Olha só a minha. Olha só. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, você tem ideia do que esse pedacinho de chocolate poderia fazer pra sua dieta, Kebs? Pô, cara, quase me matou de susto, que isso? Olha só, chega, chega, essa vida saudável não está me fazendo bem, está acabando com a minha saúde, eu nunca vou ser sarado que nem você, entendeu? Vou ter que nascer de novo, isso é uma coisa pra outra vida. Olha só, eu já tentei de tudo, mas ninguém quer ter filho comigo. Que tia tá olhando pra mim assim, sai pra lábio, velho. Não, aqui também não vai rolar, não. É, olha só, você tem que ficar mais tranquilo que em algum momento tudo vai dar certo e você vai conseguir deixar o seu legado aqui na Terra. E sobre o teu legado, tu já pensou de que forma tu vai deixar? Ah, nem comecei a me preocupar com isso ainda, né? Eu sou muito jovem, pô. É, professor, então, assim, desculpa te desanimar e tal, mas você também não é mais tão novinho assim não, viu? É, e tem uma parada aí, ó. A gente dorme com 30 anos e acorda com 50, a vida passa rápido, hein? Ai, gente, será que eu não sou mais tão novinho assim, hein? Oi, seu Bebeto. Oi, tudo bom, dona Jo? E aí, viu a Jéssica por aí? Não, não vi, não. Gente, o que você tá fazendo aí, grudado, obcecado nessa calculadora? Tô calculando aqui, dona Jo, pra ver quanto custaria criar um filho sozinho. É, e aí? Nem que eu quisesse a conta fechava, dona Jo. É, ô, seu Bebeto, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio, assim, de legado, isso é uma bobagem, tá? Dona Jo, eu sei muito bem disso, mas o importante é que eu tomei uma decisão. Hã? Vou contribuir pro mundo, dona Jo. É, vou, meu senhor Bebeto. Vou plantar uma muda de goiabeira, é. O nome já até batizei. É, qual? Debeteira. Ó, e a senhora vai ser a madrinha, dona Jo. Olha, que incrível. Ó, madrinha, a senhora. Magrinha da Bebeto, que é goiabeira. Ih, gente. Comade! Que isso, minha comade? Ai, comade, olha. Comade, o meu joanete tá gritando, não tá dizendo, eu tô, tô aí, eu tô, tô aí, eu tô, tô aí. É o esquerdo, é o direito. A minha coluna, comade, tá pinçando. Comade, que eu não tô me aguentando de dor, comade. Olha, comade, só Jesus na causa. É que parece que você envelheceu assim 50 anos numa girada de palco. Calma, comade, pera aí, deixa eu encaixar aqui. Calma, comade. Vem devagar, comade. Pera aí, comadinha. Calma, comadinha. Vem devagar. Posso ir? Pode. Pera aí. Vem, comade, vem com tudo. Ai, comade. Caraca. Ai, minha comade. Comade, só Jesus na causa, né, comade? É muita dor, é uma luta. Chega, eu falei pra você, comade. Depois que a gente bota óculos, é ladeira baixa. É de andador pra cima. Vamos ali tomar um café? É. E jogar o baralho, comade. Olha, esse óculos que eu achei na minha, na bolsa da talarica tá ótimo. Vamos ali tomar o café, vamos, comade. Tomar o café, comade, jogar o baralho. Não, 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 fica quietinha aí, pode ficar quietinha, deixa que eu faça as coisas. Quer dizer, depois, porque agora eu preciso ir falar com a Jéssica. Tomar, parece que tá bobada. É eu, hein? Eu que uso óculos e bobo pra tá você. Tomar, antes de você ir pra lá, pega o colírio pra mim aqui no negócio dos meus remédios. Pego. Aí na caixinha dos meus remédios, colírio. Isso, colírio pros olhos. É. Você tá usando isso aqui no seu olho? Tô usando no meu olho. E, comade, vou te falar uma coisa. Depois que eu passei a usar isso aí, meu olho piorou. É claro, isso aqui não é colírio, é adoçante. Comade? Então, eu não tô com problema de vista? Não, Tetê. O que fez isso foi você ficar usando adoçante. Então, quando eu usei o estimante de ir pra feira, deu problema no meu olho e eu achei que eu tava ruim? É, comadinha. Alô, meia-dezacessa! Terezão voltou! Meu destino tá solto! Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele jeito! De, de, sainha Daquele, daquele jeito! Eu, 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 eu... Eu vou pro baile procurar o meu negão Ah, gente, sacanagem, cara. Me dediquei pra caramba, entendeu? Eu ensaiei horrores essa dança, essa coreografia super difícil. Aí postei, tô com seis views. Entendi. Ué, Gê, mas vocês é dança e continuam assim ainda com essa perturbação? Ai, que eu ensaiei tanto que eu fiquei com tique. Toque. É, minha filha, é assim, é... Olha só, não fala, eu não quero ouvir. Não pense que eu esqueci que você roubou minha vaga de embaixadora do Nana Sara Baba Ganesh Crazy Love, tá, Judas? Jéssica, o que eu tô tentando te falar é que eu não sou mais embaixadora. Te trocaram por outra? Não, filha, eu abri mão mesmo. Mas mãe, como é que você faz uma coisa dessa, cara? Eu queria ser famosa. E se eu não fosse famosa por mim mesmo, pelo menos eu seria filha de uma famosa, né? O que é melhor do que nada. Não, minha filha, mas agora vai ser tudo diferente, porque nós duas vamos ser famosas. Peraí, eu tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Peraí! 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 Peraí!